Vamos pegar a reposição, nossa essa é a reposição Isso não é brabo, ae apareceu o totem Maravilha Qual o problema? Baltazar Gelsch ficou com medo agora que seu aliado está apanhando aqui Quer dizer, você mesmo que apanhou, não foi o Ismael Hehe E ai Heure, já sabe o que você vai jogar no copo já? Vamos ver se tem um pessoal do seu canal que não quer jogar copo com nós Temos bastante vagas Ah não, o cara mandou a piada da vara, mano Ah não, velho Cadê o bom? Acho que vai morrer um monte de gente se eu não lutar esse aqui, olha Gornição vai todos Só a guarnição Então Wincyland já era E aí E aí E aí É um livro de Arkham Também conhecido como Tomo de Osso Esse terrível volume escrito por Arkham o preto E eu não sou nenhum especialista, mas No Warhammer 2 Era Arkham Era Arkham o negro Não era o preto Arkham the black Tudo bem Tudo bem que faz sentido ser preto e ter tradução literária Mas para o nome... eu não sei Eu acho que eu gosto mais de Arkham o negro do que Arkham preto Fiquei meio estranho, velho Mas tudo bem, serve o jogo Está repleto de segredos para revigorar e conceder habilidades sepulcrais aos alvos, zumbis e cadavéricos Maltenção menos 35% para as unidades de zumbis Readerança mais 5 para as unidades de zumbis, guerreiros de esqueletos e pequenos esqueletos Tá, Wincyland destruída E... é isso Peguei um equipamento aqui, não é que tá valendo? Realmente de talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Resistência global mais de 16% Só botar o level up da galera aqui Coloca... Lamentária de Okan E para você... Manutenção reduzida em 25% para os carnesais da cripta Devoradores das tumbas Alimente-se da carne puta que todos os cadáveres enterrados e se fortaleça Boa E... vamos buffar eles também, né? Porque eles vão ficar bem fortes Porque se nem o Immortal Empire conseguir quebrar esse recorde, velho Nem uma DLC vai quebrar Dois mil de pilhagem Hummm... Eu não vou obedecer 9% Outro que espera que tumular eu gosto Então... Ainda o jogo, gen.. Ah! Esse jogo é cheio de spoilers, velho Mata Capiteldorff, que tem um full stack do Balthazar vindo aqui, eu não quero perder minhas unidades Mas a Arabia já vai vir por mod, fica tranquilo Vamos lá, vamos lá, essas das eu já ataquei, igualzinho que eu ataquei agora há pouco Vocês ficam aqui O ideal é atacar por aqui porque aqui tem menos torre Senão machuca bastante a gente O ideal é uma máquina de matar Isabela von Karstein Ai, 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 ai Com ele, por Van Hal Por Van Hal Conkarstein Força, Albânia Receba o pêndulo assombroso Pêndulo assombroso Até meu morcego tomou eu Pegue suas mãos Ela será a quinta daqueles Por que você não perucai, morcego, você vai sobreviver Ah, não Vem para o outro homem Eu vou Eu vou Eu vou Não deixem a chave os zumbis Não deixem a chave os zumbis Ulrich, nos salve Vá! 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 Ah, Isabela gritou por Vlad. Que bonitinho. Ela me ama! Quase quebrando aqui a Paranauê. Vá! 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 O cara que o tomorrow está apanhando tanto. Inclusive deixa eu mandar isso aqui embora. Gente, tchau! Não vou usar vocês. Vá! Atenção! Atenção! Todos vão morrer! Isabella von Koffstein! Excelente! Ninguém pode parar! Eu acento! Eu acento! Traz a morte! Eu fico! Estão debulhando meu elemento pneumado aqui. Socorro! Debuffs infinitas para eles. Zero já está corpo a corpo. Isabella von Koffstein! Para a vida! F***! Estou ensinando como rápido. Uff! Acremejei! Degulador! Libertar um inimigo é um erro fatal. É melhor libertar a cabeça deles do corpo. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Comprei menos 3 e desce do inimigo menos 3 na região local. Os Diabos de Svarshafran. Não são mais vampiros, mas lutam com a mesma selvageria insana. Muito bom. Aos poucos o Império é nosso. Desculpa. Maldição de Vorag. O Vorag adentro sangrento jurou reconstruir os trigos e vingar-se dos destruidores dessa terra. Essência física mais 10%. Aqui dá para colocar a guarnição. Dá para tirar isso daqui. O Baltasar está muito pertinho aqui do local. Você está bem? Foda-se. Forte aí não tem ninguém. A guarda da cartilagem também está vazio. Olhe em mim, antecipente. O que eu posso liberar aqui? Relicário? Ou o Fantasma Mórbido dos Vanspíritos. Ou mais ouro. Ou mais corrupção para as províncias adjacentes. Vou pegar um padrão e um pouco a vida deles. Melhor a Urchbed com esse dinheiro aí. Pega mais um desse. Mais esse daqui. Traga-me a flesch para a craft. Para a terra. Para a terra. Estou torcendo para que a Ostermar consiga pegar um exército da Dreyka. Para ir para cima dela. Porque senão fica difícil. Poderia colocar uma questão de renda por hora aqui. Mas... Uma coisa que eu percebi que eles nerfaram. Peguei Kenhoff e não dá mais aquele bônus de... Aumentar a renda da província. Lembra que tinha um negócio de... Aumenta tanto a província. E aumenta tanto as rendas dos povoados adjacentes. Não tem mais isso. Mesmo assim eu estou com bastante dinheiro. Quando passa o turno peraí que eu só vou levar meu prato aqui. Para não ficar... Desbranear mesmo. Só um segundo. Parou rápido isso aqui. Porra bicho. Cadê o Calfrango que falou para não atacar ele? E aí Calfrango? Cadê? Caralho, viu mano. O cara veio na minha live falando que é atacar Zang. Aí que eu ganho por não atacar. Opa, vitória pica, tchau. Confederou todo mundo? Ai que susto, chegaram ao Império. É que eu estou com a mesma cor do Império no mapa. Aqui fodeu. É bem difícil eu conseguir defender isso aqui. Mas eu vou tentar machucar o máximo possível. Para não ficar atacando tudo aí. Mas amanhã eu faço no horário normal mesmo na live. Para não me arriscar à toa. Se é por aqui... Eu acho que eu tenho que ter vida aqui. Vamos estar à toa daqui. E aí... Mas vai matar em nada com isso aqui. Ah, vambora. Não adianta isso aí não, Matheus. Quem assiste o YouTube... Assim, ó. Eu assisto muito YouTube. Eu não assisto live nenhuma. Quem assiste o YouTube não assiste live. Quem assiste vai atrás. Tá em todo vídeo, velho. Só dá liderança esse negócio. Mas o Biscis tem uma missão. Afastar as drogas até terminar de construir isso. Várias. Que isso? A Drakka tem esse aqui das sombras, né, velho. A Drakka tem esse aqui das sombras, né, velho. Eu vou começar a usar mais essa comunidade. E ver se... Se dá alguma coisa. O que faz tiktok? Acho que é o jeito Tiktok de Warhammer deve Dar mais futuro O que o projeitor dos vampiros está atirando? O que o projeitor dos vampiros está atirando? É, mas o sanduíche não vai resolver nada Não tem nada para matar esses bichos aqui Até o sanduíche O sanduíche, ixi Vou acelerar que ele já está com nada Pô louco, os caras destruíram a minha torre Ah, porque eles pegaram o ponto aqui Eles tinham destruído os morceios Já falei, a máquina quase nunca faz isso Brabíssimos Uma margem a área aqui, hein Só que precisava Deve ser aquela gaiola de morcego da torre normal Ou não, sei lá É a gaiola de morcegos F Ok Sobe daqui, meu Não sei se foi porque eles estavam mostrando Na minha campanha do urso O mecânico dela Quando eles falam dela Usar fenda para chamar reforços Quem é? A Dryka? What? Ah, a Valkyra Não sei, não joguei com ela A Valkyra A Valkyra Onde está? A Letra e a Valkyra Aceitamos A Valkyra A Valkyra A Valkyra A Valkyra A Liga A Liga A Valkyra A Valkyra A Liga A Liga A Liga Tá liberando level 3 agora? Isso é bom. Espectros malditos... Os fantasmas mórbidos seria bom pra brigar com os bichos da Dryker ali, né? Porque eles não são gente grandes. Ah, não. Ele é grande. Tem um piqueiro. Piqueiro sem eu. Não tem nenhum piqueiro que eu possa recrutar. Maravilha. O Espectro Rei seria útil também, velho. Mas Cavaleiro Negro é meio memes, né? Acho que vou liberar Cavalagem Negra mesmo. Almas penadas são atraídas aos poços arcanos por necromantes, mas são acorrentadas a outros pela eternidade. E aumentar o ouro aqui também, porque eu adoro ouro. E... Pegar a última cidade aqui da facção do rapaz aqui. Informante mortal. Amortais tolos. Geralmente os tipos diletantes, ricos e da nobreza. Que anseiam pela imortalidade. E assim se tornam fiéis espiões dos Dupiros. Para tentar receber a maldição. Vencer uma batalha contra o exército de humanos. Chansa de encontrar que tem de magia mais 4%. Ok. Cadê o último exército desses caras agora? Se eles não morrem... Ah, tá. É o forte. Crescimento... Aumenta aqui o dinheiro. Pode colocar... Hum... Bom, você bufa muitos morcegos, né? Então acho que seria bom eu bufar os morcegos também. Aqui, por exemplo, eu consigo dar investida e velocidade para eles. Só que ao mesmo tempo o Vlad, ele bufa... As unidades humanas de... Da Silvânia, né? Não vai ajudar muita coisa. Hum... Parece que esse cachorro é muito ruim para segurar até o final do jogo, velho. Não compensa. Com isso aqui, velho. Fera Faminta. A escuridão mora dentro de todos nós. Livre para cobiçar e refestelar-se eternamente. Reativação menos 33% para fúria vermelha e sanguinolência. Relaciona a perda de vigor, menos 33% para o próprio exército. Mas aí, quando for o Cerco do Forte, luta. Quero ver o mapa. Acho que não mudou nada, mas é óbvio. Tem que esperar a Isabela aqui, vai falar, espera a Valkyrie. Tem que esperar a Isabela aqui, vai falar, espera a Valkyrie. Esse exército sozinha ali não pega não. Não vou nem reparar a parada ali, né? Daqui a pouco também vai vir o Calfranza que atacar a Nune. Ele deve estar por aí. Tem Thalabeckland também. Nossa, mas tá uma confusão aqui porque... O Império, Thalabeckland e Valkyrie. Tudo da mesma cor no mapa, gente. Que isso. Como é que eu vou saber quem é quem? Tudo vermelho, mano. Oi, o vermelho. Isso é interessante fazer amizade com você, velho. Ih, olha lá, a Katarin quase sendo minha amiga. Vamos fazer amizade com esses Orcs aqui por enquanto. Orcs, meu lord. E passemos, vamos lá. Eu acho que os Vampiros vão ter mais chance de ficar vivo porque eles vão ficar brigando entre eles, né? E a facção do Volcarsten antes ela morria no turno 1, praticamente. Porque povoado pequeno, um monte de inimigo em volta. Tem nem como ela sobreviver. Fazer amizade com as rags ali em cima, velho. Até que as rags adora vampiro. Essa mata dos grifos vai ser um saco de derrubar, velho. Ok então, olha ai. Eu vou pegar um pouco. Oxidão, um pouco mais. Ficce que é muito bom pra você. Ai sim, Elgros! Full stack, confio! Qual a pessoa do Drac agora? Já que a gente é amiguinho. Grande Glock. Um brasileiro reclamando de derrubar a mata e queimar as girafas da Amazônia. Não tem como que esse é a Amazônia revida, né? Não tem como que esse é a Amazônia. É mais rápido que um Guerreiro do Caos, Guerreiro do Caos com R-28. Dá pra você atacar e a Isabela ajuda aí. Cerca aí. Brato! Dança e dança, Macau. Então só primeiramente vamos ver o mapa, né? Mas eu vou lutar pra gente ver. Quero ver aqui se já dá pra notar uma diferença. Aparentemente o mapa continua o mesmo. Agora onde ficam os pontos de vitória disso aqui é a questão. Tá, vamos causar aqui desse lado. Você não pode usar a escada? Caravo. E aí... Caravo. Fim... 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 O que é que vai dar bom o meu morcego pegar esse morteiro? Acondicionado, só estou destruindo a facção do... ...Balthasar Gelt. Cheguei no morteiro, então não vou sofrer com... ...dando de explosão aqui. Além da torre. Está praticamente sendo abandonado agora. Chegou a galera. Vlado! 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 O que é o grupo 5? A Valk acho que tem 105 de velocidade Pelo que eu vi nos vídeos desse cara Quebramos um recorde? Do que? Ele está com o meu lado Eu chego... Fio! King of Ghouls! King of Ghouls! King of Darkness! Oh meu Deus Vaza, 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 vaza Stil-Doy Gol-Key Stil-Doy! Enemys wizard spotted! Stil-Doy! Slay them! I'm ready! I'm ready! Kill them! The rest will fall away! We will kill them all! Fine! They will suffer! Isabella von Kastein! Isabella von Kastein! With haste! Isabella von Kastein! Tremble mortals! Undeath ascendant! Tremble mortals! Ficou! No outro lado! Tudo nosso já! Hmmmm! O que eu acho mais legal dessa carruagem Carruagem negra É que tipo É uma carruagem normal, foda-se Dois cavalos zumbi puxando na frente E o cocheiro dela é um fantasma Só que tipo Quando a carruagem freia pra bater alguém O fantasma não atravessa a carruagem Ele fica na posição dele de cocheiro Fiel, tá ligado? Se estivesse preso ali Um cinto e tudo Eu acho maravilhoso Muito bem, meu caro Cuide desse forte com sua vida Ou com sua desvida Se preferir Infelizmente a gente tem guarnição aqui Então dá pra defender o lugar Bom, se o forte é sol Forte sol Sol o vampiro não gosta Então sempre forte lua Forte lua Pronto Cutela de bronze Dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão Se o estacal é terrível, ele pede sangue Força da arma mais 4% Habilidade passiva Cutela de bronze Ataca corpo a corpo mais 8% Para as unidades Alcance Beleza, ordem dourada Também se foi Deixa o crescimento aí Monstruosidade bestial Só a raiva e fúria No coração da fera selvagem Isso aí Com ódio Tudo é possível Vou deixar o secretarismo Da preservação Puta esses dois aqui Uh, elmo da discórdia Maravilha Esse elmo da discórdia Surrado é um elmo de bronze Coberto de símbolos ressequidos Que destaca e importuma Qualquer agressor Armadura mais 10 Habilidade Elmo da discórdia Um dos melhores debuffs do jogo Com certeza Sabia que Lua é uma linguagem De programação brasileira Porque se fosse gringa Seria mun Ai, não Ai, não dá Não dá O que eu acho bizarro É que aparece a opção Para você vassalizar Na diplomacia Mas não aparece a opção Para você vassalizar Quando você pegar a última cidade Isso Não é muita lógica Na minha opinião Relações diplomáticas Mais 40 com o Império Acho que é o jeito, né É preciso uma combinação De loucura, desespero E um estômago de ferro Para lutar ao lado Dos mortos-vivos Então, Relações diplomáticas Mais 40 com o Império Alcança mais 15% E força de projeito Mais 15% Para os besteiros da Silvânia E espingardeiros Vê se ajuda isso aí, velho Tá foda Fiz nada Fiz nada pros caras Só acabei com 50 famílias Aqui, velho Não fiz nada Mas os vampiros aqui Não sei Não sei Acho que eu vou liberar O Arsenal Esquecido Para liberar o Espectro Correio E ajudar o Michel Temer Prateleiras empoeiradas Com armas arcaicas afiadas Mesmo depois de séculos Estão situadas Nos túmulos e catacumbas De chefes antigos Eles vão servir Eles vão servir Tudo morre Vou botar uma Banshee Também no Daqui 3 turnos Eles são uma pessoa Os SIGMAs vão Os SIGMAs gostam bastante De mim Surpreendentemente Acho que eu vou direto Pro Império, velho Porque as cidades Que eu peguei No meio do Império Aqui não é tão importante Quanto pegar Outdorf em si Pra mim O resto dá pra gente Recuperar depois Vou levar outro exército Pra ajudá-la Contra a Dreyka Já que aqui tá Meio sobreponto Ele agora Não adianto falar disso Que agora vai vir 3 guerras nesse turno Mas Vou levar aqui A Isabela Pra brigar com o exército Do Franz E os outros dois Vão lá brigar com a Dreyka Ah, já estamos em 212 facções A gente começou Com 270 E 5 E sai daqui Sai daqui Chatez É pra assinar Esse carinha aqui Inclusive Por que que eu Não arrumei Essa bagagem aqui ainda Não quero ver Se os heróis Mexam-se rápido Não quero ver Se os heróis Mexam-se rápido Ai, Vlad von Karstein Welcome Ai, Vlad von Karstein Mano, eu sou simplesmente Cara, olha que legal Agora que eu percebi O nome da facção Desses ogros Martela árvores Caralho, sensacional E eles tão brigando Com o Elf da Floresta Com a facção Que é literalmente árvore Caralho, mano Game of the Year Apenas, velho Jogo do ano Jogo do ano Jogo do ano Vai para Warhammer 3 Tá, vamos pra cá Já recuperou tudo aqui, gente Ok, show O que que liberou demais aqui? Spectre Otomular Cavaleiro Negro Horror da Cripta Bom Carreta de Cadáveres De Fogo Infernal Que é melhor que essa aqui, né? Não? Ela também dá Defesa corpo a corpo E ataque corpo a corpo Essa aqui Dá o que? A mesma coisa Só que essa aqui Ela tem onde Aplicar ataques de chama E ataques mágicos Para os aliados em alcance Com certeza é melhor Só que também tem A Magneta Maldita A Magneta Maldita Ela faz isso E ainda cura e volta Não tanto quanto O Mecanismo Mortis Faz cura É, morceguinhos Vocês são muito legais E tal Mas Essa carruagem Infelizmente É muito boa Eu poderia até tirar Esses zumbis Aqui na real Porque eu posso Enfocar zumbi É meu bel prazer Caraca Não é à toa que eu ia aumentar Mais oito Que a parada dos zumbis Tá doze de traída Tem uma coisa bem errada Aqui Na verdade Eu vou deixar Esse horror da cripta Para o exército Aqui de baixo Se eu fosse você Dirk Eu correria Por que os senhores Que não tem tropas No exército Não podem matar Heróis e inimigos Porque Não É assim que funciona Resposta curta Tá Eu vou querer também A mesma coisa Uma de cara dessa E vamos lá agora Brigar com a famosa Na verdade Adoraria proteger Num aí Mas não vai dar E fico feliz Que os orcs Estão batendo em cara Que hirne Porque Assim não preciso me preocupar Não é isso É isso Digo o que você Certo Inclusive Uma coisa Que eu estava vendo Num vídeo Que eu estava mostrando A campanha de Belégar Parece que você consegue confederar Com o cara que hirne Muito fácil E o jogador de Belégar Aparece um evento Para você escolher Se quer confederar Com eles ou não Porque eles reconhecem Você como o rei legítimo De 8 piques Tá Só vou encher De zumbia Do Michel Temer Ahn Bom Exército Fuso um zumbi Com umas carretas Que dá ataque mágico Ataque de fogo Faz um estrago Não um estrago Nossa Melhor exército Do mundo Mas Suficiente Para incomodar E olha lá o cara O cara está indo para onde O que você deseja Discussar Com o seu verdadeiro Pai Com o teu legítimo Pai Ih Qual foi Que isso E aí Henrique Você está metendo louco Deixa eu descolar Que eu vou aí Atacar de você Achar esse creio Vou te mostrar Onde está o creio Ih rapaz Elfos da floresta Saindo da floresta Repito Elfos da floresta Saindo da floresta Alerta máximo E nem é o evento De vazão ainda Será que finalmente Acho que o Belegar morreu Será Qual que ele chegou Para o seguinte povoado Quem perbede Só por 500 Eu vou te alcanço Amiguinho Não adianta fugir de mim Eu estou achando Que não tem ninguém Não tem nem corrupção esquerda Nessa ruína Armadura da fortuna Aqueles que vestem Armadura da fortuna Aparecem estar Nas graças de Ranaldi E são capazes De reparar golpes letais Com a sorte Deve dar para reparar Outro negócio Também agora Num vai ganhar Uma guarnição Esse pianinho De fundo é foda Dos vampiros Manutenção Menos 25% Para unidades De horrores Da cripta Bom Você tem Alguns Então Moro comanda Tudo aquilo Que é irreal Que pertence aos sonhos E manipula isso Contra os mortos Vivos De maneira defasta E além disso Vai dar Redução De duração De recrutamento Menos um turno Para unidades De horrores Da cripta Show Não parece que Funcionou aqui pra mim Ah na verdade É o horror da cripta Ali é carne e sal Não esquece Não peguei nenhum Horror da cripta Ainda Esse daqui Eu não vi Quanto que estava Antes Pega esse daqui De um interromado Pra você Tem que fazer A guarnição Tem porrofa Ali Pra não perder Como é que está O crescimento Em Drakkenhof Cinco turnos Indo pro quatro Vou precisar De sete mil e duzentos Dá pra pegar Dois mil aqui Dá pra pegar Mil e seiscentos Aqui Se eu for Da missão A missão Tá pedindo pra eu Fazer o que Ocupar Aí é foda Dinheiro está em falta Amigos A crise Chega para os mortos-vivos Por favor Tudo bem Tudo bem Tudo bem Olha os rins Vão ter eles me adorando Vou ser o melhor amigo Dele Espero que você Tudo bem Tudo bem Celestial Sim Sim Simplesmente Sempre fui fã Dos rins do sul Mas mudaram Aqui o passo Do fogo Decagano Não mudaram Parecia estar mais Claro Acho que é só o efeito Vamos ver se eles estão agressivos Por enquanto eu só vi um exército Saindo da floresta E o durto Eu vi duas facções Diferentes Ali É então Antes eram só uns espinhos Agora está mais lava O Aldenhoff foi atacada Pela Dreyka Cara aqui tem bastante gente Acho que aqui a gente consegue Vamos lá Michel Temer Contra a Dreyka Quem vence Michel Temer Puto Ou a floresta amazônica Possuída Ai ai Foda que não tem Nenhuma marginária Só parasita Calma lá Calma lá Calma lá Esse mapa já joguei Tem uma pequena força Vindo daqui Eu posso segurar Todo mundo aqui também O problema é que Aqui nessa parte Só tem Duas torres Cadê a alta? É aqui né Com certeza seria melhor Fazer a torre explosiva Que é a mais cara Vou deixar a guarnição Na frente aqui E vamos ver Espalhar a formação Não vai dar certo Aqui não Só para dar tempo De eu colocar uma barricada Aqui Esse aqui Até tem duas torres Só que elas ficam viradas Para cá Então não ajuda Muita coisa Aqui até daria Para tentar defender Só tem uma entrada Tem uma torre Bem na cara Aqui Só que aqui tem Homem-Árvore Malévolo Que vai limpar Qualquer coisa Que eu entregar Aqui para ele A menos Que eu traga Aqui o Michel Temer Com alguns pequenos Cadavéricos Pelo menos uns Quatro Talvez Para derrubar ele E acho Que aí derruba Aí depois Eu volto para lá Acho que esse grupo Aqui dá para defender Se eles não me trollar Porque a ideia É que eles ataquem Comigo no high ground Tá Propou um Show de bola O restante Vai ficar aí mesmo Zumbizada Essa zumbizada Pode ficar aqui Porque tem que juntar Um total De mil e quatrocentos Pongas Cachorrada Acho que eu vou deixar Vocês aqui Para a gente Flanquear eles Se eles bater Dá para a gente Dar a volta E pegar eles Inclusive Se eles der a volta Estou fudido Vou deixar um lanceiro Mais para trás Só para chegar lá Caso Eles realmente Façam isso Bom, aqui só tem três entradas Então por hora Está tudo coberto Esse piqueiro Pode ficar aqui Porque eu acho que eles vão vir Por aqui primeiro Na verdade fica aqui Vamos lá Juntar pontinhos É a meta A vida termina Eu sou eterno Michel Temer É a sua missão Proteger essa cidade Com sua desmorte Ainda bem que estão vindo A passos lentos Já chegou aqui Um monte de morceguinho Já manda Pra vala Sem perdão Parece que hoje Vamos comer morcego No rapaz No morcego Deitar Morcego no rapaz No jantar Hoje vamos comer Morcego no jantar Rapazes E Toma Torre de magia Pode voltar Esse grupo aqui Se bem que Seria melhor Brigar no high ground Mas Teria comparação Pode sair Pode sair daí Cachurrada Vou pegar Esse piqueiro Essa galera Vou dar a volta Aqui agora Michel Temer Vamos soltar Um parasita No rapaz Acabou de aumentar Umas cooldown Esse corno Vamos tentar fazer aqui A armadilha Para dar debuff Neles E a gente pode Brigar com vantagem Espera ficar pronta A armadilha Sem pressa Tá Agora O cara não para De aumentar Minhas cooldown Que ódio A zumbizada Pode dar uma recuada Aceitar De novo Minha árvore Tá me comendo De porrada Aqui Onde é a própria Drayker Que tá aqui Fazendo isso Vamos lá Vamos lá Fazer aqui uma torre Para ficar nukando Os carinha deles só De volta a esse front aqui Acho que aqui Não vamos precisar Deixar essa galera aqui Porque não tem ninguém Dando a volta deles Essa torre está pronta Então preciso que você Atire aqui nessa muruca Gente Morceguinho Vem pra cá Essa guarda da tumba Acho que pode ir pra cá Necrarca Vamos lá Mais uma esquina Drayker Vai subir Vai subir Ninguém Mas matou Nas costas Deles Aqui De quinhentos Vem pro Veio Nos Só forçando o caminho aqui porque alguma hora um dos dois lados vai ter que ceder E provavelmente vai ser esse aqui primeiro porque ele está mais machucado Quando a outra armadilha dele estiver pegando aqui está ótimo Mais um parasita na Drayka Parasita na árvore Parasita na árvore Descobre Tem uma terceira torre que dá para colocar aqui, mas eu vou perder um fogo cruzado aqui, melhor colocar ela no meio, tipo aqui. De volta para os espirituais, se tiver. Eu não vou fazer nada. Vamos tentar. Está uma galera ali, decidiu correr. Vai atrair, se possível. Precisam morrer lutando aí. Ahn... Mais um parasitão da Drake ali. É o desespero. Nada que me talenta. Deixa o bagulho abandonar aqui e deixar essa árvore aí. Ganhar matando o resto. Michel Tamer, recuado estratégico. Realmente achei que aquela galera ia ser o suficiente para matar todo mundo ali. Caralho! Estou surpreso. Estou surpreso. A pessoa bota essas guides para correr, pelo menos. A gente está em baixo. Vamos buscar o acesso para correr. Na praia. Arranho! E aqui está em baixo. Vamos sairzar os addedores. Onde é que é a Toei? Vamos sair daqui daqui. Um pouquinho. Que lugar bom para colocar uma Toei nesses. Mas é isso que a gente tem. Vamos embora, vamos lá! Eu tenho paz As guardas estratégicas de Michel Temer Aqui eles vão ter que dar uma volta absurda pra chegar aqui agora Poderia fechar aqui mas agora já é meio tarde Se você prestar a volta me dar um tempo suficiente pra matar essa galera aqui Que tal os... 40 Falando que não vai subir ninguém os caras não acreditam O que eu posso fazer aqui? Eu posso trazer esses dois zumbis pra cá Agora essa torre tem alcance aqui pra brigar com eles Eu vou perder... Eu meio que já perdi o meu high ground ali De qualquer jeito Finalmente lobo, finalmente Vocês realmente estão dando a maior volta Tem três torres aqui mas eles vão pegar esse ponto aqui muito provavelmente O negócio é segurar o meio mesmo Vocês... Vem pra cá Vocês... Vem pra cá Vamos abusar da torrezinha que tá aqui né velho Mas só tem os arbórios lutando Esse cara não desiste Acho que se eu recuar meus... Meus zumbis aqui vai ter mais efeito aí Porque tem um antigo brigando Vamos ver E tá chegando aqui hein Torre level 4 Meus prestes Recuei toda a formação aqui pra usar ela velho Arriscado porém necessário Esse ponto é bem bostinho velho Pode pegar Eles estão aí batendo em todo mundo Isso sim Que dano é esse? Desiste arbórios Que saco cara Ainda não entendi como fossem essas construções de torres na hora de batalha Mas explica aí Você tem esses pontos de suprimento aqui em cima Você vai ganhando durante a batalha De acordo com a quantidade de pontos que você tem aqui Controlados no mapa Quanto mais você tiver Mais pontos você vai ganhando por segundo Aí você gasta esses pontos pra construir em determinados pontos Então tipo Você botar o mouse em cima aqui Nesse ponto eu posso construir duas torres e duas barricadas Aí eles te mostram onde que tá cada um Aí você gasta os pontos nisso pra ajudar a defender Simples como parece Sai daí Michel Terence, tá morrendo Tem um ponto que eles não pegaram É esse daqui Só que essa torre não vai conseguir acertar lá né Sim Sim Com haste Cara esse é simplesmente o maior arbório que já existiu na história velho Eu nunca vi um arbório lutar tanto na minha vida aí Tá quase galera, tá quase, não desiste velho É só a torre ajudar e acertar os tiros também né Até a música já acabou O músico falou assim ó Já deu minha hora Parei tá gente, não se vira aí velho, boa sorte A música parou velho É wallpaper Cara ele falta 3 velho 1 que vocês tam lutando ainda cara 2 Finalmente correram Até fodeu Correu, mas ainda não morreu É, não vai dar Bem que eu queria matar a Draka, mas a questão é que ela não quer morrer não Como é que você mata alguém que não quer morrer? Barbar então não se fala né Nem correndo eu consigo matar ele Vai somente Aquei tudo que eu tinha nessa desgraça desse bicho, velho A toa não acerta um tiro, no level 4 vai estar bem bosta a toa dos vampiros aí Vamos ver se o Michel Temer que você dá um golpe de sorte lá, velho Nunca duvidei O Homem Abre já me deu um tapão aqui, galera Para ficar esperto, caralho, acertou um tiro, cara Meu Deus, ela não acerta um Ah, foda-me, batei a infantaria, velho Se eu tivesse acertado o tiro, eu já estava morto Ah, não acerta, cara De jeito nenhum Acabou-se É, tentei, né, velho Infelizmente, Dryker, sinistro Tem como não Michel Temer F Agora você acerta Agora Você só pode estar brincando com ele Não, nem acertou ainda, olha isso aqui Olha isso aqui Competente pra caralho, velho Não, nem acertou, né, velho